Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você nem atenção Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Caso do acaso Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Meu amor Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Tentando em cartas de tarô Número de prazer Tentando em cartas de tarô Caso do acaso A CIDADE NO BRASIL